Fala aí, aqui quem tá falando é o Pedro do Responde Aí e hoje a gente vai estar resolvendo o exercício sobre fluxo em curvas, tranquilo? Vamos lá então. Bom, o enunciado fala, encontre o fluxo exterior do campo, tranquilo? Ele passou aqui o campo pra gente, através do triângulo de vértices 1, 0, 0 e 1 e menos 1 e 0. Bom, quando ele pede pra gente calcular o fluxo, você tem que lembrar que o fluxo nada mais é do que isso daqui, vai ser a integral de linha do campo vezes o vetor normal dt, tranquilo? Em cima da nossa curva. Então, o que a gente tem? Observa que a curva que ele indicou pra gente, ele passou os três pontos que são os vértices, no caso 1, 0, 0, 1 e menos 1, 0, tranquilo? Então, a gente tá trabalhando com isso daqui. No entanto, quando eu for escrever, eu não posso escrever essa figura aqui inteira com uma função só. Observa que eu tenho três retas diferentes, então cada um desse vai ter uma equação da reta independente, tudo bem? Então, pra esse caso, eu vou ter que escrever dessa forma daqui, aonde essa integral de linha que eu tô procurando, eu vou dividir em três diferentes, tranquilo? Essa daqui vai ser a minha curvinha 1, curva 2 e curva 3. Bom, uma vez conhecimento, vamos dar o próximo passo, aonde eu vou estar escrevendo a parametrização da minha primeira curva. Deixa eu deixar aqui do lado só pra você ver rapidinho, essa é a que eu tô trabalhando aqui, tudo bem? Minha parametrização fica, então, 1 menos t e t, tranquilo? Com meu t variando de 0 até 1, beleza? Próximo passo, então, que a gente vai dar aqui vai ser no vetor normal. Lembra aqui que ele é dy dt e esse segundo termo aqui, dx dt, ele vai ser negativo, tudo bem? Fazendo aqui as minhas respectivas derivadas, eu encontro como resultado 1 e menos 1, beleza? Agora, vendo, lembrando aqui qual é o nosso campo e escrevendo o campo em função da parametrização, eu fico com 1 e menos 1 mais 2t menos 2t ao quadrado, tudo bem? Vamos lá, então. Depois disso, é só a gente montar a nossa integral. Vamos ter que fazer esse processo três vezes, mas é bem tranquilinho, tá? Então, montando a primeira integral, eu coloquei aqui o intervalo de 0 a 1, a gente vai fazer aqui esse produto, vai ficar 1 vezes 1, mais esse termo aqui inteiro vezes 1 também, tranquilo? Então, resolvendo essa integral que a gente encontrou, toda essa integral aqui, bem simples de resolver, tá? Vai ficar, aqui vai aparecer um x, aqui um x, aqui 2t ao quadrado sobre 2, tudo bem tranquilo. E eu encontro como resultado final 1t. Terço. Repetindo esse processo de novo, agora para a segunda integral, certo? Vamos parametrizar, então, a nossa segunda curva. Essa daqui é a curva que nós estamos trabalhando, tranquilo? Bom, a parametrização, então, ficou como menos t e 1 menos t, com t variando de 0 até 1. Observa aqui de novo, mais uma vez, o nosso vetor normal, sem esquecer esse sinalzinho, tá? Ficou com dúvida nesse aqui, galera? Volta lá na parte da teoria que está bem explicadinho, mas é bem tranquilo. Enfim, fazendo essas derivadas, a gente encontra menos 1 e 1, beleza? Escrevendo o nosso campo agora em função da parametrização, dessa vez a gente fica com menos 2t mais 1 e menos 1 mais 2t menos 2t ao quadrado. Próximo passo, com tudo isso em mãos, vai ser, então, montar a nossa integral, certo? Aonde a gente vai ficar? Com isso daqui, variando de 0 até 1. E vamos fazer esse produto, menos 2t mais 1 vezes menos 1, e menos 1 mais 2t menos 2t ao quadrado, vezes esse 1 aqui, tudo bem? A gente encontra isso daqui, que também é uma integral bem tranquilinha de resolver, e como resultado no final, menos 2 terços. Por último, mas não menos importante, vai ser a nossa terceira curva, que dessa vez é essa daqui de baixo, tranquilo? Que vai ser aqui, ó, eu ainda escrevi, variando do ponto menos 1, 0 até 1, 0. A gente fica com isso aqui como parametrização. No lugar do x eu vou ter t, e no lugar do y vai ser 0. Ele, no caso, é 0 constante. Meu t vai estar variando de menos 1 até 1, beleza? Nossa normal, então, aqui ficou, vai ficar 0 e menos 1, sempre se atentando a esse sinal. E o nosso campo, em função da parametrização, ficou como t e menos t ao quadrado. Juntando mais uma vez tudo isso daí, para montar a nossa integral, fica desse jeito daqui, tranquilo? Fazendo esse produto, esse primeiro termo aqui some, vai ficar t vezes 0, vai dar 0, mais menos t ao quadrado, vezes menos 1, ficamos só com t ao quadrado, que temos como resultado no final, 2 terços. Só que, nenhum desses resultados independentes é o que a gente está procurando. O que nós estamos procurando, nesse caso, que seria o fluxo, vai ser a soma desses termos, certo? A gente quer essa integral aqui, que vai ser a integral de linha em cima da curva 1, mais a curva 2, mais a curva 3, tudo bem? Trazendo os resultados que nós tivemos, 1 terço da primeira, menos 2 terços da segunda e 2 terços da terceira, no final de tudo, nós encontramos como resultado 1 terço, tranquilo? Mas me diz, esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau!